Olha, agora vamos falar sobre o setembro amarelo, que é o mês dedicado à prevenção do suicídio. Thaís Aureliana tem, Aureliano, tem informações, olha, esse tema suicídio é muito complexo. Thaís, é com você. Estamos no mês de setembro e ele é amarelo para a gente valorizar a vida. E é sobre esse assunto que eu converso agora com a psiquiatra Camila Franca. Muito obrigada, Camila, pela participação. Muito se fala de prevenção do suicídio nesse mês de setembro, com diversas campanhas em todo o país. E claro que o adoecimento mental está sendo muito comum, infelizmente. Então essas campanhas vêm para reforçar isso, a importância da gente ficar atento então com quem está perto da gente. Boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite, meu querido Vinícius. Vinícius, além de ser um mês de conscientização, é um mês de reflexão sobre a vida, sobre as dores que a gente passa, sobre os percalços, sobre a doença psiquiátrica. Não é só no mês de setembro que a gente tem que falar, todos os meses, Thaís, a gente é amarelo. Então eu tenho que saber reconhecer a doença, eu tenho que saber reconhecer a depressão, a ansiedade. Do mesmo jeito que a população sabe que é uma pressão alta, um diabetes, as pessoas precisam reconhecer a doença mental, levar a sério a doença mental, não dizer que é coisa de falta de Deus, que é fraqueza, que é frescura. E a gente tomar uma posição ativa em relação a isso. Que posição seria essa e quais sinais e sintomas a pessoa que está passando por algum problema depressivo, com pensamentos suicidas, ela transparece? A paciente, ela começa com humor deprimido, uma tristeza, começa uma falta de energia antes, nas coisas que ela sentiu prazer, uma fadiga, um cansaço extremo. Começa ideias de culpa, de inutilidade, que eu não presto mais pra nada, ideias desoladas sobre o futuro, porque meu futuro é muito ruim, talvez que eu não tenha nem futuro, uma alteração do apetite, alteração do sono. A pessoa vai dar indício, a pessoa vai dar sinais sobre o seu adoecimento. E é aí que a gente tem que chegar a procurar ajuda, não chegar no ponto mais trágico. A gente procurar um médico psiquiatra, um especialista pra tratar, uma equipe com psicólogos, psicólogos, terapias complementares, né, tudo isso faz com que a gente saia do adoecimento. Muitas pessoas me perguntam, depressão tem cura? Tem. O episódio depressivo, a gente tem condições de ter remissão completa dos sintomas. Ninguém é depressivo, a pessoa está depressiva. Então a gente tem condições de conseguir remeter a essa doença e falar em cura mesmo, no episódio depressivo. É interessante também falar que é um problema que não atinge só o público adulto, né? Já desde criança já tem relatos de depressão, enfim. E como é que a gente pode ajudar então pessoas tão vulneráveis? Hoje no Brasil a quarta causa de mortos em 19 a 29 anos é o suicídio. Então a gente falar sobre o assunto, a gente divulgar todos os meses, a gente está batendo na tecla da saúde mental, a gente ter serviços, a expansão de serviços que a gente consiga acolher essa pessoa do adoecimento, disponíveis pra conversar, pra acolher, pra cuidar, né, ter psiquiatras pra gente fazer o tratamento. O tratamento, muitas vezes a gente não vai conseguir só com terapia, a medicação ela vai ser crucial pra remissão desse paciente. Muito obrigada pelo seu esclarecimento. E Vinícius, sempre a gente tem alguém que confia, que conhece um vizinho, um parente, um amigo, então não é vergonhoso pedir ajuda também, tá? Não só as pessoas que estão perto da gente, a gente reconhecer, mas também se a gente estiver precisando de ajuda, tem que falar assim também, viu? Eu volto com você no estúdio. Verdade. Olha, pessoal, não é só, é... Eu acho quase raro quem está doente pedir ajuda. Mas cabe a quem é amigo, quem conhece o dia a dia da pessoa, notar a diferença e ajudar. O viés, no meu entendimento, é diferente. E quem está doente, ele não pede, ele não vai dizer eu tô doente. Claro, se ele sinalizar isso, melhor, né, pra poder ajudar. Conheço casos de pessoas que não sorria muito e de repente com isso muda completamente o comportamento. Isso já é um indício de depressão. Então cabe a você que é amigo. Amigo não é só pra os bons momentos da vida. Um amigo que é amigo, ele vai fundo e ajuda mesmo, né? De qualquer forma, fica junto, chama pra passar um dia na casa dele, muda a rotina, acompanha e até porque depois que acontece é sem retorno, né? Big! Big! Big!